É a grande característica dessa batida. Eu costumo dizer, Vado, pra galera que ele veio gruveiro. Ele veio gruveiro, né? Veio gruvar com essa essência que existia aqui, parado, esperando ele pra gruvar essa guitarra. E aquela sua levadinha de mão na colga, mão na mão na colga. E o surdo de Dengue, aquele surdo manhoso. Eu não sei se é verdade, mas eu acabo acreditando que ninguém consegue fazer a levada do Chipete agora. Eu já ouço falar, acaba acreditando, é verdadeiro. Essa aí é verdade. Se a gente pudesse trazer um fã pra ele acompanhar esse processo de ensaio nosso, essa coisa mágica. Aqui nada é ordenado, ali no momento surge tudo de forma muito maravilhosa. Até parceiros nossos, músicos, amigos nossos, que dizem assim, mas eu sou fã do Chipete por causa dessa levada. Agora, disse que ninguém sabe fazer a pegada do Chipete. Aí eu pergunto aqui, como é que você aprendeu? Aê, agora!